Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos dentro de nada mais, nada menos, não só de uma Lamborghini, mas da Lamborghini que era de um cara muito querido, que é o embaixador, né? Não é o japonês, é o Gustavo Lima. Pois é. Essa Lamborghini, galera, era do Gustavo Lima e ela está em uma loja que a gente veio dar uma olhada nela. É um carro sensacional. A gente vai falar um pouquinho desse carro, mostrar os detalhes pra vocês. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, que a gente vai funcionar esse carro. E foi feita uma customização nesse carro, né? Além de tudo, esse carro por fora, ele é todo envelopado. E você ficou surpreso, né? Com os espaços da Lamborghini pra entrar, né? É diferente, né, mano? Pequeno, né? Como que eu posso explicar? Esse espaço aqui é pequeno, né? Tem que entrar... Mas a hora que você senta, cara, assim... É, a parada te abraça. É sensacional. Vamos mostrar a parte de fora? Vamos ver se a galera tá vindo aí, hein? A gente vai ligar. Tem o start-stop aqui, ó. A chave. Aqui os comandos todos do carro. Multimídia e tal. As informações, deve aparecer tudo no visor. Vidros, pisca-alerta. Aí a gente vai mostrando pra vocês o painel ligado. Mas eu vou mostrar aqui, primeiro, essa porta, né? Porque essa porta, eu acho que é o diferencial. Se liga. Esse carro é todo envelopado. Ele era preto brilhante, agora ele é preto fosco. Ele tem cara de mal, né, Ricardinho? Carro do Batman, né? Caraca, mano. Olha essa roda traseira aqui, ó. Pneu 335-3020. P0, é um brabo. Vamos ver se ela canta melhor que o Gustavo? Ó, ó, essa foi boa. Será que ela canta melhor que o Gustavo Lima? Com certeza. Dá uma olhada na frente da braba. Esse carro é sensacional, ó. Agora nós vamos falar com o dono da La Plata. Quem vai ensinar a gente a ligar o carro. A gente tem que deixar um tempo o carro ligado, não é isso? É, pelo menos uns dois minutos. Pra dar uma esquentadinha? Vamos ligar? Agora. Então vamos. Tá lá dentro. Sensacional. Aventador, zona braba. Braba. Vai entrar embaçado, né? Nossa. Olha lá, ó. Pera aí que eu vou... Pera aí que eu vou... É esse, japonês Sensacional o carro, né, cara? Absurdo Abriu 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, beijo! Sensacional, mano Que carro espetacular, né? V12, brabo Maravilhoso Agora você entendeu, japonês? Por que você vai gastar o dinheiro certo No lugar certo Nossa, que silêncio Quem quiser, que silêncio Quem quiser conhecer um pouco Desse carro, pode vir aqui na GAT Em Osasco Coloca aí No Google que é fácil achar Que o carro do Gustavo Lima Tá aqui E agora nós vamos responder Quero que você responda Quem canta melhor, Gustavo Lima ou Lamborghini? Olha, eu vou falar pra você, o Gustavo Lima desafinou um pouquinho Posso ligar só o painel Pra galera ver? Dá licença A gente tá sujando tudo Ó, tudo em couro Mas aí eu não preciso Dar o start no carro Ele ligou Olha lá, deixa eu diminuir aqui Como é que eu diminuo o volume aqui Dessa parada? Pera aí Deve ser aqui Aí Olha o painelzão da bicha Tudo em couro Costurado Monstro Acabamento é espetáculo, né? Aqui você Estou regulando Temperatura do ar Desliguei aqui Aquecimento de banco Modo esporte aqui São os modos de condução Rádio multimídia Retorno E o câmbio aqui? E o câmbio, Ricardinho? O câmbio? Também aqui, pô Não, beleza Mas aqui é Ré É, Ré Ré Entendeu? Onde é o câmbio? Aqui, ó Ré Ré Manual Manual É? É gostoso trocar marcha com isso aqui, né? É? É gostoso Pera aí Gostoso Compra pra nós saber Você viu? Aqui nem o banco autoriza, velho Mas se o... É verdade, né? Mas se o banco aprovar Quem sou eu pra reprovar, né? Não, a gente não passa, né? A ficha aceita tudo A ficha aceita tudo Se ele falar Eu der um positivo Já era Diferenciado, né, mano? Eu nunca nem tinha Comprado numa... Você viu a hora que acelera, cara? Como é que é? Não, não é bruto É, é sensacional Ele falou que não acelerou mais Porque sai uma... Passa acender o painel? La bareda La bareda Sai la bareda lá atrás Passa acender o painel Dá partida sem pisar no freio Ah, tá Então vamos lá Isso, criança Por isso que eu gosto de andar com o Ricardinho Ele me ensina as paradas Entendeu? Olha lá E esse painel? Maravilhoso Maravilhíssimo Tá vendo aqui Eu quero entender como é que eu faço a função Aqui Eu sei aqui Ah, é aqui mesmo Número ID do veículo Iluminação exterior Retorno Painel de instrumentos Avisador de velocidade Aqui, ó Dá pra ver aí até Vai ficar chegando a 240 Ele vai avisando Limpa a para-brisa Sensor de estacionamento Setup Ajuste no menu Essa parte é uma parte meio Mais... O carro é voltado pra acelerar, né? Ele não tem tanta frescura Eletrônica assim, né? Mas é linda demais, né? Olha Acabamento Eu nunca vi um barulho igual a esse Vedoso, né? Você bateu a cabeça? Pra entrar? Primeiro Mano, quem vai entrar nesse carro Tem que tomar cuidado Porque bate a cabeça, cara Não só bate a cabeça Como entorta o pescoço A mãe acorda que torce e cola Quantos cavalos? É um monte É um monte? É um monte, um monte É, eu sei que ali é mais forte Que essa aqui Ali é mais forte, né? É Porque lá é a Ventador S, né? É, aquela lá é essa? É Essa aí, aquela lá é do 17 Essa é do 12 É Viu? Não viu ainda? Vê aí, Japa E aí, qual que você vai levar? Não, eu não decidi O Japa ficou de ver Se vai me emprestar o dinheiro, né? É 700 cavalos Ah! Quanto? 700 cavalos 700 cavalos Alô, oi, que é só Nossa, pelo amor de Deus É, Gustavo Lima pode ter vaca bastante Mas o cavalo não tem esse tempo, não João Gustavo Lima, aquele abraço pra você A lamba é demais, né? Você tá doido Podia ter vendido esse negócio aqui, não, rapaz Podia não, velho Você tá doido, né? Podia ter vendido isso aqui Pede pra ele dar uma resposta E mostrar qual que ele comprou no lugar É, essa é a parte, né? Qual que você pegou, mano? É, o cara é enjoado, né? Mas, mano, aqui tava montado É isso, aqui ele tava bem, tava assim, né? Se inscreve, deixa o like Liga pro Ricardinho Fala, Ricardinho, quero uma Lamborghini Eu aguardo para o próximo vídeo, hein, Ricardinho? Comissãozinha monstra Tchau, tamo de lambo hoje